Olá, eu sou Cristina Bezerra, hair stylist há 23 anos, sou formada em estética e cosmetologia e ingressei na área técnica e educacional da Schwartz School Professional há 20 anos atrás. Sou filha de cabeleireiro, cresci em salão de beleza, mas jamais imaginei seguir nessa área. A paixão começou quando eu comecei a estudar, me atualizar, conhecer de uma forma mais profunda técnica, tendência, produto e uma coisa muito interessante no início da minha trajetória é que eu já sabia fazer tudo, porque como eu cresci em salão, por exemplo, a primeira vez que eu peguei uma escova eu saí fazendo, mas como profissional e como pessoa eu tenho muita necessidade de entender o porquê das coisas. E exemplo, eu não gostava de cortar cabelo, porque eu não entendia os porquês e isso é muito importante para a gente se tornar um expert. Então, às vezes a gente diz, ah, eu não gosto de fazer penteado, ah, eu não gosto de fazer mecha, ou eu não gosto de fazer couro, ou eu não gosto de fazer corte, mas porque nós não dominamos. Então, à medida que eu fui estudando, conhecendo, sendo curiosa e entendendo o porquê das coisas, eu me tornei uma profissional apaixonada pelo que eu faço. Quando eu descobri o que eu queria ser, eu tomei uma decisão muito importante, que eu ia fazer a diferença na vida de muitos profissionais. Então, eu já ingressei com essa área educacional ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo o trabalho dentro do salão. Não tinha um link entre cabelo e educação e, realmente, a paixão foi crescendo cada vez mais. E, nesse tempo, eu tomei uma decisão importante, que eu queria fazer os profissionais serem mais apaixonados pelo que eles executavam no seu dia a dia. Então, como técnica, o que eu precisava saber? Produto. E, quando tu vai num curso, tu precisa aprender, conhecer o produto, para desenvolver melhor a tua técnica, conhecendo o produto. Mas, para mim, era muito importante levar o profissional além, numa técnica, na inspiração. E, à medida que eu fui também me especializando, fazendo viagens, Inglaterra, Alemanha, Argentina, e aí, alguns lugares, né? Espanha. Quanto mais eu fui me fundamentando, cada vez esse amor foi crescendo, né? E aumentando a necessidade de repartir o conhecimento. Como eu te falei, eu não gostava de cortar cabelo. Mas, quando eu estudei, eu aprofundei, eu tomei outra decisão. Eu preciso ter um curso que explique o porquê de cada detalhe do corte. Porque, normalmente, ninguém nos explica. A gente faz um curso e... Ah, essa é a técnica do corte chanel, por exemplo. Mas, ninguém nos explica o porquê de cortar o cabelo para baixo, para cima, para os lados. E isso é essência para nós. Porque eu ando por muitos lugares. E já passaram, pela minha sala de aula, aproximadamente 32 mil alunos. E é muito frequente eu encontrar frustração nos profissionais. Aquela tristeza de não conseguir entregar o resultado que eles esperavam. A falta de conhecimento do cabelo, da técnica, do produto. Então, à medida que nós vamos nos aprofundando e tendo mais entendimento do porquê, vai fazer toda a diferença. E é para isso que eu estou aqui. Para despertar a paixão em ti. Para ser mais criativo. Até porque, se você decidiu ser um cabeleireiro, é porque você é um artista. E aí E aí